Acontece o seguinte, no dia de amanhã, se você inventar de colocar piso aqui, você compra o piso, nós dois coloca. Não, vô, não, não, que isso, sabe, ah, você tem 84 anos, vô, você não, não é assim não, rapaz. Então você chama o Maurício, pronto. Deixa eu falar pra você, sabe qual que é o problema aqui? O problema é ali, ó, olha lá, ó. O quê? Imagina na hora que você sortar o barro ali, imagina na hora que você sortar o barro. Mas o que que tem? Ó, viu, você sorta o barro aqui, ó, olha o cheiro na sala, na cozinha. Olha, aí tem que deixar aberto. Deixa aberto. Não, mas não vai abrir não, não. Não vai abrir não, deixa isso aí fechado, mexe com isso aí não. Deus é inquieto.